Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gesto, pá, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gesto, pá, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto em misturar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gesto, pá, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gesto, pá, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Fora de andamentos Gosto de junho Mega entretenimento Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim